A Música que Toca o Seu Coração Na minha angústia eu procuro me chegar Procuro só olhar a face do meu Deus E quando as lutas vêm perturbar minha paz Proponho só pra mim somente olhar a Ti Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor E não olhar atrás Seguir Teu caminhar, Senhor Seguir sem vacilar, Senhor Prostado em Teu altar, Senhor E não olhar atrás O que passou, passou De Cristo agora eu sou Ele é meu grande amigo E dele também sou Sua graça redimiu O pobre pecador Pra mim o céu se abriu Dou glória ao Salvador Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor Somente olhar a Ti, Senhor E não olhar atrás Seguir Teu caminhar, Senhor Seguir sem vacilar, Senhor Seguir sem vacilar, Senhor E não olhar atrás Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto